Parabéns, cirurgião dentista, pelo seu dia. Uma homenagem do Crospe. Para a ciência, o sorriso é definido pela curvatura ascendente das comissuras labiais. Na poesia, o sorriso é a expressão da alma. Para os apaixonados, o sorriso é entrega. Para uma criança, sorrir é simplesmente felicidade. E para você, cirurgião dentista, cuja vocação é cuidar de tantos sorrisos, parabéns! Dia 25 de outubro, dia do cirurgião dentista. Uma homenagem do Crospe, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.